Lampião do Volga, lindo cavalo castrado, 6 anos de idade, Lampião do Volga, muito bonito, puro sangue lusitano. A venda aqui na cordularia, Aguilar. Lampião tem 6 anos, puro sangue lusitano. Para os cavaleiros que queiram fazer uma provinha de alimentar, brigar, o cavalo puro sangue lusitano. Lampião do Volga. Lampião do Volga. Lampão do Volga. Obrigado.